Eu tô muito feliz! Edição de colecionador do Diablo 4. Bora abrir juntos? Olha a cartinha aqui, belezinha. Estimado Patife, obrigado pelo seu esforço na proteção do santuário. Eita, dói. Que presente, velho. Aquela olhadinha na caixa antes, né? O símbolo do jogo aqui, do 4, e desse lado aqui também. Atrás, o que vem na edição de colecionador. Ela abre que nem um armário, se liga. Nossa! Pera que tá caindo. Ui, quase caiu. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é uma arte. Nossa, eu preciso pendurar isso no meu quarto. Minha nossa. Isso, cara, isso aqui é o que eu mais tava ansioso, mano. Isso aqui é o artbook do jogo. Nossa, fiquei bem... Olha esse artbook, que coisa de maluco. Que coisa mais linda, mano. Ó, que página é essa aqui. Nossa, essa skin do Mago é muito linda. Eu peguei lá no Temporadão, todo mundo perguntava se ela era da loja. Mas não, você acha lá no jogo. Olha, mano. As skins. Ó, os cavalos. Celo. É o Inálios aqui, ó. No detalhe também. Nossa. Olha que da hora, mano. É muito bonito. Hum, hum. Cheirinho. Cheirinho de produto novo. Nossa. Beleza. Todos os lados da caixa são muito bonitos, velho. Nossa, olha. Olha que da hora, velho. É muito bonito, mano. Ó, no reflexo. Nossa. Vamos abrir, vamos ver o que tem aqui. Tem uma portinha já, ó. Isso aqui, será? Nossa. Olha que caixa mais linda, gente. Minha nossa. O que será que tem aqui? Peraí que eu vou contar. Nossa, olha atrás. Eu não sei. Eu não faço ideia do que tem nessa edição de colecionador. Mas aqui já fechou. Mano, é muito bonito. Cada detalhe dessa caixa é muito maravilhoso. Ah, tá. É por aqui, ó. Tem uma etiquetinha aqui. Tô com medo de abrir e deixar alguma coisa cair. Mas peraí. É assim que abre. Olha isso. Minha nossa. Que da hora. Quebrei alguma coisa. Mentira quebrei, não. É a pilha, ó. Feio pilha. Porque é alguma coisa que acende isso aqui. Peraí. Tem um manualzinho. Nossa, 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 nossa. Minha nossa. Olha que coisa mais linda. Desse lado aqui tá o Inários. E desse lado aqui tá a Lilith, ó. Nossa, você é louco. A vela, por isso que ela acende. Depois eu arrumo uma chavinha de fenda e ligo. Ninguém percebeu, mas caiu umas pétalas aqui, ó. Pétalas de sangue da Lilith. Aí a vela acesa, ó. Ela fica com efeito de fogo, ó. No fundo vai ficar bem legal na estante, mano. Beleza, segunda parte da caixa agora. Opa. Opa. Aqui é um, acho que é um pin. É, um pin e ele é contado. Ele é numérico, né? É de uma edição de conservador muito linda. Não dá vontade de tirar isso aqui nunca, né? Mas vamos lá. Assim, acho que eu desmonto tudo. Não tem nada lá atrás. Ah, olha que legal. Ela é inteira modular também. Só que tem algo aqui atrás. Ah, cheguei, cheguei. Então ela abre aqui, ó. Aqui ela é vazada. Aqui tem um mousepad lindão. Do diabo também, pequenininho. Bem pequenininho, né? Mas tudo bem. E aqui o mapa do jogo. Olha que da hora o mapa, mano. Inteiro, grandão pra colocar. Isso aqui pra emoldurar ia ser animal, né? Olha aí, ó. Na verdade são dois quadros, mano. Não tinha percebido. Olha que da hora. E olha os detalhes da caixa aqui, ó. Em primeira pessoa. Isso é louco, mano. É muito bonito, sério. Mano, que coisa linda. Obrigado, Blizzard, pelo presente. Eu tô muito feliz. E é óbvio que eu vou decorar muito o meu setup, mano. E vambora. Temporada onde o diabo tá pegando. Em breve, minha buildzinha de necro tá forte, hein, mano? Minha buildzinha de necro está forte. Vou trazer vídeo em breve.